Frank Silva já se inscreveu no segundo concurso de marchinhas carnavalescas e fala da expectativa em mostrar seu talento. A minha expectativa como músico é que seja melhor que o ano passado, né? Porque na verdade os músicos de Caxias merecem essa oportunidade. Ele é um dos candidatos que disputa para ser um dos três finalistas no concurso de marchinhas. As inscrições encerram na segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Estão um pouco tímidas, mas estão abertas. Então você, artista, você cantor, você poeta, não perca essa chance de participar porque vai ser bacana. Para se inscrever é simples. A idade mínima é a partir de 18 anos. Qualquer cidadão brasileiro pode participar, pode se inscrever, desde que venha fazer sua inscrição presencial aqui na Secretaria de Cultura de nossa cidade, trazendo cópias de documentos pessoais, a letra da sua marchinha impressa. E lembrando que o estúdio vai ser disponibilizado, viu gente? Para vocês gravarem as suas músicas. As marchinhas inscritas serão avaliadas por uma comissão julgadora. O resultado das dez finalistas será divulgado dia 14 deste mês no programa Direto ao Ponto e no site da Difusora. Essas dez finalistas ficarão disponíveis no site para votação popular, do período de 14 a 27 de fevereiro. E a grande final para a escolha das três finalistas acontece dia 27, na Praça Gonçalves Dias, a partir das 19 horas. Além do segundo concurso de marchinhas, a Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo continua com inscrições abertas para o primeiro curso de Caxias. Os interessados devem se dirigir até o Departamento de Eventos da cidade, aqui no Centro de Cultura, até o dia 27 deste mês. Então, o primeiro curso de Caxias, Caxias está entrando também nesse embalo, nessa folia, nessa alegria do carnaval e vem trazendo o primeiro curso, que é o primeiro desfile de carros alegóricos e carros decorados nessa cidade. Então, você que possui carros, veículos de qualquer tipo, motos, até caminhão de um eixo pode se inscrever. O prêmio é muito bom, gente. O prêmio é muito bom.